O meu nome é José Afonso, sou astrofísico no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Investigo a formação e evolução de galáxias. Quando pensamos em galáxias, pensamos na Via Láctea, esta galáxia onde o Sistema Solar existe, juntamente com milhões e milhões de estrelas, com gás, com poeira, e de facto nós não percebemos ainda qual foi a formação da Via Láctea. Para percebermos o início das galáxias e a sua evolução, nós olhamos para o resto do Universo. Conhecemos hoje milhões e milhões de galáxias e como a luz demora tempo a chegar até nós, quando nós olhamos para o céu e vemos uma galáxia, ou estudamos uma galáxia distante, nós estamos a estudar como ela era há, muitas vezes, milhões de anos atrás, ou há milhares de milhões de anos. E tentando descobrir galáxias cada vez mais longínquas, nós estamos também a aproximarmos da sua própria formação. E esse é de facto um dos grandes problemas hoje da astrofísica, é termos telescópios suficientemente poderosos para nos revelarem galáxias muito, muito, têm a vez muito fraquinhas, porque estão muito distantes, e isso significa que estão também mais próximos da sua própria formação. E ao estudarmos essas galáxias, nós conseguimos perceber como é que, não apenas essas galáxias, mas como todas as outras no Universo, tal como a nossa, a Via Láctea, se terão formado, provavelmente, pouco depois do Big Bang, ou seja, há quase 14 mil milhões de anos. No Universo, nós vemos galáxias, tal como a Via Láctea, mais pacíficas, que vão evoluindo mais lentamente, mas vemos também galáxias muito ativas, quer a nível da formação de estrelas, podem ter uma formação de estrelas explosiva, formando muito mais estrelas do que a nossa Via Láctea, e vemos também galáxias ativas numa atividade que está relacionada com a queda material para um buraco negro gigantesco que se situa no seu centro. E pensa-se que esse buraco negro pode estar relacionado quer com a formação da própria galáxia, quer depois com o crescimento que essa galáxia tem ao longo da idade do Universo. E hoje é, de facto, um desafio muito grande tentar identificar estas galáxias próximo do início do Universo. Para isso precisamos de telescópios superpotentes. E utilizamos quer telescópios de 8 metros, de 10 metros de diâmetro, que existem na superfície terrestre, mas também telescópios que existem fora da Terra, em órbita do nosso planeta, de forma a ter uma visão mais desimpedida para estes objetos distantes e que muitas vezes parecem apenas pontinhos de luz no céu. E aí